Fala meu bom, como é que vai meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo Terceira vez que estou tentando gravar isso aqui que deu errado Mas é o seguinte, vamos lá Então assim, ó Tinha me pedido pra comentar esse negócio Da inegibilidade Do birulei, bom, não sei o que e tal Ah, cara Esse é o meu comentário O meu comentário é um Né, aquele Aquele suspiro bom Aquele suspiro de ansiedade Aquele suspiro que tem uma coisa travada Que você não aguenta mais, sabe Esse é o... Mas não por causa do Bolsonaro, assim Meio que dane-se o Bolsonaro, mas É que no fim das contas, cara, eu entendo certas coisas Cara, que as pessoas normais Elas não entendem Pessoas normais não no sentido de que, meu Deus, eu sou o fodão Que não sei o que, não, é porque eu estudo um pouco mais só Tá? As pessoas normais não leem Tanto assim quanto eu leio E eu entendo certas coisas que às vezes eu penso Cara, eu não sei se eu deveria entender isso aí, né Então assim, ó Vai ser julgado Uma ação Pra tornar o cara inelegível Eu tava dando uma lida nessa matéria aqui do Do TSE, mas é uma matéria muito grande, cara Eu não vou... Não vou... Ficar lendo ela pra ti, cara Senão vai ficar chato o vídeo, tá Bastante grande a matéria, tá Não bastante grande, mas uns 10 minutos, tá Mas assim, cara O ponto é o seguinte, cara Esses dias eu tava pensando em casa, assim Por que que não há lei no Brasil, né Por que que a lei não funciona Por que que é toda essa... Essa coisa que os caras chamam De insegurança jurídica, né Igual por que que não tem lei no Brasil, né E aí, cara Que tipo assim Que eu vou te contar um negócio Que, cara Que é uma Blackpill aí, cara Que talvez Seria melhor tu não saber Que é o seguinte, cara Meu bom É o seguinte A lei Ela não é um negócio absoluto A lei não é um negócio soberano Tá A lei, na verdade Pelo que eu entendo, assim A minha ideia sobre o que que é a lei A lei, na verdade, é É a formalização da vontade de um soberano A lei, cara Tipo assim Ela existe por causa de um Desculpa Eu vou ter que entrar num Numas teoria política aí Jurídica, cara Que não dá pra falar muito bem aqui no YouTube Com uma distinção entre amigo e inimigo e tal Poder, aquela coisa toda De um cara aí da Falou certa vez Uma certa coisa Que eu não posso dizer o que que é O nome do cidadão Porque pega mal Politicamente incorreto Mas no fim das contas, cara O A lei Nada mais é Do que uma Formalização Uma representação Do poder Então a lei Ela vem diretamente do poder Não tem mais nada Além disso E por que que o Brasil É um lugar tão avacalhado Ultimamente Em termos de lei Porque não há um poder Definido no Brasil Ou seja A lei Ela é uma consequência Do poder Então se não há poder Não há lei A gente vê o que que são Os excessos do Supremo E tal O excesso do Supremo É a tentativa De estabelecer Um poder no Brasil Que ele não está Não está conseguindo Então a insegurança jurídica Vem da falta de poder Da falta da centralização De um poder A lei Ela surge através Da centralização do poder Nas mãos De um soberano E a gente não tem isso No Brasil E por isso que cada um Inventa uma coisa Então E no Brasil Para te falar bem A verdade Assim A lei Ela existe Para punir O fraco Punir aquele que não tem poder Quem tem poder Não é punido Pela lei no Brasil Então E a gente vê isso Até no caso Aqui em questão Que a gente estava comentando Quer dizer O Biroleibon Perdeu o poder E quando você perde o poder Você perde Você se torna Suscetível A lei Que é nada mais Nada menos Que algo Instrumentalizado Para garantir O poder do próximo Então Do próximo não Para garantir O poder De quem está Regendo o negócio Cara Me pediram Para fazer um comentário Sobre isso O que eu vou comentar Dessa ineligibilidade O comentário É o seguinte Não há poder mais Nas mãos Deste cara aqui Todo o poder Foi tentado Ser centralizado Nas mãos Supremo E o Supremo Como ele tem o poder Para ferrar Com o adversário Ele vai fazer isso Porque no fim Das contas Cara Isso é uma discussão Que eu estava Estava lendo Também De um outro autor Que eu não vou dizer Qual é Que é um Que é um negócio Cara Que o regime Democrático Ele tipo assim Que era uma crítica Assim Era uma crítica Ao regime democrático No sentido Mas eu não posso Falar isso Não dá para falar Isso aqui Não Espera aí Vamos tentar Vamos tentar De um modo Vamos tentar Seguinte cara Vou tentar Reconstruir O argumento O argumento É o seguinte cara Uma monarquia Ou um regime De um soberano Sei lá Uma dinastia Pensa numa dinastia Medieval Por exemplo O cara Que é o rei Ele tem que cuidar Do reinado Porque o reinado Vai ser do filho dele E o filho desse cara Vai ter que cuidar Do reinado Porque o reinado Vai ser do filho Do filho dele E assim Por vai indo Numa direção Agora O regime democrático Não Quer dizer Como você elege Pessoas a cada Quatro anos O cara Ele não tem Incentivo nenhum Em pegar E preservar O Sei lá Fazer uma boa Administração Quatro anos Para que o cara Que assuma na próxima Tenha um Tenha um bom governo Também Né Então na verdade Assim Não é O erro Um dos erros Sistêmicos Do regime Democrático É que não há Incentivo Justamente por causa Da alternância De poder Não há incentivo Para uma manutenção De um regime De um regime Bom No sentido De você Gerar o bem O regime democrático Assim A preocupação Do governante No regime democrático É se reeleger E daí Quando fez Os dois mandatos A preocupação dele É reeleger O sucessor Que vai também Se preocupar Só em reeleger E o que acontece Daí Os políticos Dentro do sistema Democrático Eles vão começar A fazer dívida Eu não sei o que Por que Porque para ele Só importa os quatro anos O resto não importa Porque ele não vai estar lá Nos próximos anos Isso vale Tanto para o líder máximo Para um presidente Quanto vale Para um deputado Quanto vale Para um senador Então como ele não vai ficar Para sempre ali Ele não tem A preocupação Nenhuma Do negócio E até para o Supremo Porque olha só O Supremo Ele é um cargo Vitalício Mas depois Cara Que um juiz sai Não entra Um cara Que ele escolheu Então vai entrar Um outro cara Também Então A alternância De poder Em si Ela gera Um problema Dentro do sistema Democrático Que é o problema De você Não ter Incentivos A manutenção De uma ordem De uma boa ordem E assim O que acontece Daí quando Um grupo Entra no poder Assume o poder O que ele vai fazer Ele vai tentar Garantir o poder dele E ele vai tentar Ferrar com o adversário Então assim É esperado Que isso aqui Aconteça Dentro de um regime De alternância De poder Por isso que assim É um processo Natural Agora O O O O O O Bolsonaro Cara Quando ele podia Quando ele estava Com o poder Cara Ele não fez O que ele deveria ter feito O que ele deveria ter feito Ele deveria ter feito O que estão fazendo Com ele nesse momento Né Mas daí Ficou lá No Bibi 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 Quatro linhas Bibi 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 Sou corno Cara Daí Poder é difícil Né Cara Daí é difícil Então quer dizer Assim O O que eu estou te Mostrando Assim Voltando no negócio Que eu estava falando É que a lei Cara Ela Ela não existe Como algo supremo Como algo absoluto Como algo que vai ser Sempre respeitado Não A lei Na verdade Em termos hierárquicos Em termos de importância A lei Ela está abaixo Do poder Sempre 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 Independentemente Do Do regime Que você for Pode ser uma monarquia Pode ser uma democracia Pode ser uma Uma oligarquia Parlamentarista Tá A lei Cara O Juris De Que Isso Na verdade Não Não É tão Importante Quanto O poder Então Quem tem o poder Dita a lei E não a lei Dita quem tem poder Tá me entendendo A inversão do negócio Tá entendendo a Blackpill Porque Quando você É um jovem E tal Você está na escola Te ensinam Olha Todo mundo tem que respeitar A lei Todo mundo Na verdade Todo mundo não Só quem tem que respeitar A lei Desculpa A Blackpill Aqui Só quem tem que respeitar A lei É É o cara Que Que não tem poder Quem tem poder Pode desrespeitar A lei E não só desrespeitar A lei Pode Moldar A lei De um modo Que lhe seja útil Por quê? Porque como ele tem o poder Ele pode mudar a lei Cara Por quê? Porque como eu disse A lei Ela está hierarquicamente Inferior Cara Com Com relação ao poder Cara Então E E é isso Cara Então no fim Nas contas Entrando É quase como se fosse Um maquiavelismo puro Quando você consegue Quando você consegue O poder A opção inteligente Dentro de um regime De alternância De poder É que você Controle a lei Para derrubar Os teus adversários Essa é a opção Inteligente A ser feita Agora Quando você Entra E tem o poder E você resolve Respeitar A lei BBB Quatro linhas BBB Quatro linhas Daí não dá Cara Porque assim Tu está Tu está indo Para uma ordem De inversão Da naturalidade Do processo Você está dizendo Quando o cara Diz BBB Quatro linhas Ele está dizendo O seguinte Ele está dizendo Olha A lei É mais importante Do que o meu poder Então o meu poder Está subordinado A lei Só que na verdade É exatamente O contrário Não é a lei Que cria o poder É o poder Que cria a lei Está me entendendo? Então assim Isso aqui é esperado Isso aqui é esperado Isso aqui não Tem nada De E também Outra notícia Que tinham me pedido Para comentar Eu não vou comentar Porque eu também Não tenho muito O que falar sobre isso Que é A admissão Da interferência Eu estou pensando Só um pouquinho A admissão Da interferência Do serviço De inteligência Dos Estados Unidos Dentro do processo Eleitoral brasileiro Isso foi falado Essa semana E aí cara Que a gente reforça O ponto que eu falei Não importa a lei Do Brasil Não O que importa É o poder No fim das contas Só o que importa É o poder Então quer dizer Como os Estados Unidos Eles tem mais poder Qualquer outra Qualquer outra pessoa Dentro do Brasil Eles tem mais poder Que o brasileiro Porque o Brasil Nesse ponto Ele é uma colônia Não tem autonomia Não tem A capacidade De autodeterminação Que a gente diria O Enéas Como a gente não tem Um Um poder aqui Ou o poder que tem Ele é um poder Muito pequeno Próximo ao poder Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Dita o que vai Acontecer aqui Cara Ou seja É um imperialismo Sim É imperialismo Agora O seu amigo Nacionalista Melancia O louco Da guerra híbrida Ah guerra híbrida Não sei o que O louco Da guerra híbrida Me responde o seguinte Ele falou alguma coisa Essa semana Sobre isso Falou não Não falou nada Por que Porque É o imperialismo Do bem É o imperialismo Do bem Quando o imperialismo Ele é do bem Ele defende O que eu quero Eu não vou falar nada Ou seja Isso é mais um maquiavelismo É mais uma desonestidade Dessas pessoas Cara Que se dizem nacionalistas Mas Ficam caladas Né cara Quando Quando claramente Há uma interferência externa No processo decisório No processo decisório Brasileiro Né E no fim das contas É tudo o poder Né cara E eu não tenho muito Que E não só o poder Cara Tem Tem aquela dinâmica Do amigo E o inimigo Cara Se você entender Isso aí Cara Você entende Tudo que está acontecendo Cara Né Agora Como é que eu vou te explicar Exatamente isso Nos próximos episódios Talvez eu fale um pouco Sobre isso Mas é que são os autores Cara Que é meio Que 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 eu tenho certeza Cara Que o serviço secreto americano Já deve ter botado Um flag Assim Se tu escrever Assim o nome De tal autor Já 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 senta em cima Do algoritmo Do canal Cara Então é isso Gente Só O meu comentário Sobre esse negócio De ineligibilidade É isso Cara É É o esperado Né É o esperado Quando alguém perde poder Porque Porque A lei Ela existe Pra punir E controlar Só quem não tem poder Quem tem poder Tá acima da lei Porque hierarquicamente O poder Está acima da lei Tá Então Não existe Bibi 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 Quatro linhas Isso aí Isso aí É É punhetação Mental De liberal Conservador Que olha Que olha Pro livrinho Da constituição E fala Constituição Do meu país Porque as regras Não sei o que Porque o conservador Ele tem o desejo De seguir regras Né Não vou seguir regras E tal Daí que surge O vou jogar Dentro das quatro linhas Só que o Vou jogar Dentro das quatro linhas É uma burrice Porque é uma falta De entendimento Completo Sobre a relação Hierárquica Da lei E do poder Porque o cara Tá botando a lei Como se a lei Fosse mais importante Que o poder Mas o poder É mais importante Que a lei Ou seja É exatamente o contrário Cara Então Tudo que tá acontecendo Tá acontecendo De uma maneira esperada Né E não tenho pena Nenhuma Tá E é isso Cara Tá É Faltou 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 um filósofo Pra te explicar Né E não E não eu No caso Porque eu não sou Um filósofo Mas Eu sou só Alguém que estuda Filosofia Mas Pô Faltou alguém Pra chegar E explicar Essa relação Né Então É isso Gente Então Tá Eu não sei Se eu te deixei Pra baixo Mas esse episódio Eu não sei Se eu vou postar Ontem Eu só Ontem eu postei Eu tinha feito Um episódio Assistindo Também tem a ver Com essa questão De legislação Tava assistindo Uma entrevista Do Michel Temer Na Jovem Pan Só que eu falei Vou pá Deu quase uma hora De programa Mas eu falei Vou pá Só que eu fiquei Meio Tipo assim A Jovem Pan Gosta de dar uns Strike Nas pessoas E eu falei Cara Eu tenho que ficar Pianinho até setembro Porque eu já tomei Um strike Então Infelizmente Eu não vou postar Mas essa é uma outra Coisa também Eu tava vendo Na entrevista Do Michel Temer É bem claro Isso O político Ele diz Pra ti Olha O que importa É a lei Mas no fim Das contas Tu vê na entrevista Do cara Que ele sabe Que a lei Não importa O que importa É quem tem o poder Grande vampirão Um cara Aí Tá bom Pessoal Eu não sei Se o vídeo Tá bom Aqui Eu cansei De falar Já E não quero Desanimar Mais ninguém Então Se inscreva No canal Se você Não é inscrito Ainda Deixa um like No vídeo Valeu Falou E tchau Tchau